Já! Organizações TETA NEGAAA! Vá pro quinto dos infernos! Não! Não! Meu! Meu! Silêncio no tribunal! Quem tirou tatuí e comeu? Eu! Eu! Fui eu! Oh! Bandana aqui do Deidara! Do Deidara-san! Vai te catar! Eu quero! Vai você que tá mais acostumado que eu! Eu não mato todo dia! Vai te ferrar! Não quero! Porra! Foda! Vá pros guintos dos infernos! Não! Coma mosquito! Vá catar coquinho! No meio do teu cu! Vá catar coquinho! Vá catar bosta no meio do teu cu! Vá catar bosta no meio do teu cu! Vá catar bosta no meio do teu cu! Organizações Caganira! Organizações TETA NEGAAA! Filma o vídeo! Caceta! Tô filmando! Cacete! Creu! 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 Volume 5! Creu! Creu! É assim! É assim ó! Creu! Creu! É assim! Ele é melhor em falar Creu! Ele acabou fazendo a dança da bundinha falando Creu na escola! Meu! A gente tá gravando esse vídeo! Sabia? Isso aí! Ninguém sabe onde você estuda! Não! 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 Agora grava o vídeo! O que? 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 Olha aí, Beto! Censurado! Ô meu! Eu cuspo em alguém! Eu cuspo em alguém! Não, eu tô mais! Eu tô com um catarro aqui! Eu tô com mais um chiclete! Vamos pegar agora! Chaco! Ele tá com fome! Ele tá com fome! Ele tá com fome! Olha o fome de homem! Ele tá com fome de homem! Ela é bem grossa! Cia! Olha lá! Naruto! Naruto! Oi! Sazuke! Naruto! Ah! 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 Ah!